Salve galera, aqui quem fala é o Fred Rosca Gamer, eu vim trazer mais um pack agora do Playstation 1, que é chamado de PSX, para você rodar no seu Xbox One, no seu Xbox X-Series. Também essas ROMs, está renomeada com o nome americano, e tem algumas ROMs brasileiras, também, que está renomeada com o nome americano, e está dublado o áudio e a legenda em português para vocês. Bem, eu vou explicar direitinho para você, que essas ROMs aqui, é no formato PBP, quem tiver um PSP aí, pode abaixar essas ROMs e jogar no seu PSP, normalmente. E essas ROMs servem na plataforma do Retroarch, que é chamado de RT, Nintendo IU, Nintendo Switch, PS, Vita e assim por diante. Também serve na TV Box, Recalbox, assim por diante. Tudo que for rodar Retroarch, que não tenha limitação nos menus, poderá rodar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, o começo de toda a configuração, o que eu faço. Vamos lá. Vai em configurações. Esqueci até de deixar em português aqui, ó. Deixar aqui o meu em português. Beleza? Primeira coisa que vocês fazem, lista de reprodução. Quem for expert, já conhece, que já aprendeu algumas aulas no Retroarch, pode pular essa parte aqui. Lista de reprodução. Essa opção vai estar ligada. Compactar lista de reprodução. Vocês desativam. Por quê? Que na hora que você usar a database, ela não vai aparecer seus jogos. Vai aparecer o Core e não os seus jogos. Vamos lá. Depois que desligou aquela opção, vocês veem aqui. Eu vou fazer o vídeo bem devagar, ó. Analisar manual. Agora, deixa eu explicar. Toda plataforma Retroarch, dependendo de qual for, Se tiver essas duas opções, e não tiver manual, Infelizmente, vocês não vão usar a database. Mas conforme que minha aspect da ROM está renomeada nome americano, Você pode analisar o arquivo. As listas dos jogos vão aparecer. Vai aparecer assim, ó. Sua lista de jogos normal. O problema é que toda vez que você escolheu o jogo, Você vai ter que clicar. Depois ele vai entrar qual core que você quer usar. Então, isso vai servir para todos os jogos. Por que escanear manual eu fiz isso assim? Porque eu configurando o database, qualquer jogo vai ficar configurado em apenas um core. Por exemplo, FBnew 2012. Vai estar todos os jogos FBnew 2012. Quem tiver do Xbox, o modem aberto, a porta 55435, Pode jogar multiplayer no Retroarch normalmente. De Xbox para Xbox. Antes dava para jogar do Xbox para o PC. Devido a atualização dos cores, tudo, infelizmente a do PC não é mais compatível com a do Xbox. Então, é de PC, de PC, de PC para Android e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. Analisar manual. Aqui é o diretório das ROM. Se você colocou o ROM no seu pendrive ou HD externo para você usar no Xbox, Você vai achar a unidade dele, tá? O seu deve ser em dois pontos. HD interno do Xbox é de dois pontos. Tudo bem? Analisar conteúdo. Aqui, a minha pasta de ROM. Vou até voltar aqui, mas eu estou fazendo no Retroarch do PC, tá? Eu reconfiguro, acho o problema e levo ele para o Xbox. Porque o processo do PC é bem mais rápido. Ó. A minha pasta de ROM é essa, ó. Cliquei nela. Pronto. Já cliquei uma vez. A database está aqui. Só que as ROM você não vai ver. Porque esse diretório não vai deixar você enxergar ROM. Todo o pack de ROM abaixado no Discord, a database está dentro. Da pasta ROM. Do que eu criar uma pasta. Database 2020. Deixei lá. Aí todo mundo teria que vir aqui e escolher qual plataforma que você está escaneando. Não, eu já fiz assim, ó. A database já está junto com a ROM. Então, o que estiver de database dentro da pasta Playstation é o do Playstation. Se o do Super Nintendo é o do Super Nintendo. Assim por diante. Tudo bem? Analisar manual. Nome do sistema que vai rodar. Playstation 1. Playstation. Vê bem, viu? É Playstation. Cliquei. Nome do sistema personalizado. Você expula. Núcleo padrão. Aqui que é a mágica que vai rodar todos os jogos em apenas nenhum core. Clica nele. Põe para cima para descer lá para baixo. Aqui vai ter quatro versões de Playstation 1. Essa, essa, essa e essa. Agora eu vou explicar direitinho nesse vídeo para ninguém ter confusão. Realmed. Agora que eles atualizaram. Ele está lendo. PBP também. Mas o objetivo dele. Dele. Que o Realmedia só lê. Bincui. Nada mais. Agora que eles atualizaram isso aqui. Agora ele está lendo as ROM do formato. De PSP. Convertido para PS1. PBP. O Duke Station. Tem no Xbox. Eu não consegui emular no meu. No meu Xbox S. Não rodou. Eu sei que no Xbox X. Roda. E no Series também. Mas depois eu vou trazer um tutorial para rodar. Porque esse Duke Station é o melhor. É o melhor do que esses daqui. De Playstation 1. Muito melhor. Beleza? Pitly. Ele só lê ROM, PBP e CHD. Preferência. CHD é curto. Mas usa PBP. Porque se você usar uma ROM CHD. Vai estar cortando a animação. Vai estar cortando um áudio. E assim por diante. Então usa PBP. Porque é o arquivo menor. E é compatível com PSP. Para quem tiver o console portátil. Pode usar essas ROM. A gente vai usar esse aqui. Porque isso aqui para mim é o melhor. Esse aqui para mim é o melhor. Esse Core roda muito melhor no Xbox X. Então para quem tem o Xbox Fetch. E o S como o meu. Ele vai rodar entre 30, 40. Assim por diante. Tudo bem? Esse aqui roda um pouco melhor. Mas o melhor de gráfico é esse aqui. Vamos usar esse aqui. Pronto. Essa opção. Ela vai estar. Opa. Ela vai estar ligada. Desativa. Por que? Se você tiver um HD externo. Com vários tipos de ROM. E você deixar aqui. E vir aqui. E escanear. Ele vai escanear. Super Nintendo. Mega Drive. E tudo. Ele vai fazer uma bagunça. Ele vai criar uma lista inteira. Com jogos no Core. Que não tem nada a ver. Desativa. Analisar dentro dos arquivos. Desliga. Desculpa. Desliga não. Liga. Ela vai estar desligada. Liga. Por que? Ela vai ler todos os nomes. Escrito americano. Se estiver escrito na minha database. Ele vai funcionar. Se não estiver. O jogo não vai entrar na sua lista. A mágica é essa aqui. Database. Vamos clicar aqui. Database. Playstation. Acabou. Só isso que vocês tem que fazer. Agora deixa eu explicar. Para que serve essa opção. Que muita gente me perguntou. Filtro. Data Arcade. Deixa eu explicar. É assim. Eu escrevi a database. Por exemplo. Final Fighter. Cadillac Dinossauro. Está escrito lá. Maravilha. Coloquei Street Fight 2. E eu não escrevi na database. O que acontece? O nome vai ficar em branco. Os outros vão aparecer a capa. E esse não. Então se você ligar essa opção. Quando você escanear. Mesmo que você tenha 100 jogos. 80 está com capa. 20. Vai ficar 100. Então quando você desliga. Ele só vai escanear aquilo que encontrou de capa. Aquele que não encontrou de capa. O jogo não é deletado. Ele continua lá. O problema é que ele não vai entrar com capa. Então você deixa desativado. E essa outra opção aqui. Já estou explicando para você. Meu pack vai. Suponhamos que nós temos 50 jogos lá. Desses 50 jogos. Tem jogo que não tem lá. Que você gostaria de jogar. Por exemplo. Eu não tenho um Tobey Raiden 1. Você quer colocar Tobey Raiden 1. Colocou Tobey Raiden 1. A sua lista já está escaneada. Você pega Tobey Raiden 1. Por exemplo. Joga dentro da pasta Playstation 1. Jogou lá onde está a sua pasta. De ROM. E sua lista já está criada. Você liga ela. Porque quando escanear. Ele só vai escanear aquela Tobey Raiden. Que não tem na lista. Ele vai pegar o Tobey Raiden. E colocar lá. Agora. Se essa opção estiver desligada. E você jogou 10 jogos a mais. Lá dentro. Que não tem nesse pack. E você escanear aqui. Ele vai duplicar. Ele vai deixar 2 jogos de cada. Aí vai virar uma bagunça. Então vamos lá. Inicializar análise. Pronto. Já escaneou. Agora vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui Atari. Eu gostaria de mudar o código. Já vou explicar nesse vídeo. Para ficar mais fácil. Vim aqui. O Core. Atari 2600. Ou vamos começar com isso aqui mesmo. Vai. FB New Arcade Games. Tá. Eu não quero esse Core. Você pode clicar aqui. Associações. Associação de núcleo. Eu posso escolher outro Core. Só vai funcionar nesse jogo aqui. O próximo jogo. Você quer mudar de Core. Porque não tá rodando aqui. Você vai ter que fazer isso. Então para você saber qual jogo que roda ou não. Você pode mudar todos os Core de uma vez só. De uma fileira de jogos todinha. De uma playlist. Vamos lá. Configurações. Lista de reprodução. Põe para baixo. Gerenciamento de produção. FB New. Vamos lá. O meu. Todos os jogos. Tá configurado. Arcade. Funny Bunny New. Eu quero mudar para outro. Mami. Pronto. Todos os jogos já vai virar Mami. Não preciso fazer mais nada. Eu quero mudar para o próximo Core. Mami 2003. Todos os jogos. Vai rodar aqui. Então assim por diante. Então você pode fazer isso daí. Game Boy. Eu quero mudar de Core. Eu venho aqui. E vou mudando de Core. Eu coloco qual Core que eu quero. Beleza? Eu posso mudar. Do que eu vim simplesmente. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá aqui. O Core que estava rodando FB New. Eu quero colocar CPS1. Pronto. Olha lá. Vai rodar todos os jogos. Vai rodar só esse jogo. No CPS1. Não vai rodar mais. Eu quero mudar. Eu vou lá e clico o outro. Eu quero tirar o Core desse jogo aqui. Pronto. Removi o Core. Ele não tem Core. Aí eu vou lá e escolho qual Core que eu quero. Eu quero esse Core aqui. Pronto. O jogo vai rodar nesse Core. E assim por diante. Beleza? Então vamos lá no Playstation. Ó. A gente escaneou no Playstation. Tá? Beleza. Eu quero atualizar todas as capas de uma vez só. Você vem aqui. Atualizar Downloads. Atualizar a lista de reprodução. Playstation. Pronto. Atualizando todas as capas que está escrito na Database. Se ela não estiver inscrito. A capa não aparece. Mas o jogo funciona. Mesmo que não tenha capa. Porque o nome do jogo está incorreto. Então não está inscrito na Database. Vamos lá. Está aqui os jogos. Agora eu vou ficar em silêncio. Alguns minutinhos. E eu vou mostrar para você. Os jogos que eu estou deixando disponível. É 14GB. É pesado. Eu sei que esses jogos que eu tenho. Não é os que você quer. Mas é bom ter um pouquinho a mais. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vendo? Então esse é o pack que eu subi para o Discord. Por que? Eu não tenho mais espaço no G-Drive. Então já estou bloqueado de não ter mais contas. Então o máximo do pack que eu subi. Eu gostaria de subir o Nintendo Wii. O GameCube. O Neo Geo CD. Eu gostaria de fazer com todos. Para todo mundo. Eu vou ver se eu consigo hospedar essas Rony em algum servidor. Sem limite. Onde todo mundo pode baixar. Então aproveita para baixar. Porque o G-Drive tem um limite. Dependendo de quantas pessoas fez o load. Depois não vai ter mais. Como baixar mais as ROM. Então sempre deixe uma cópia de garantia. Na sua máquina. No seu HD externo. Agora deixa eu explicar para vocês aqui. Devido o jogo ser NTSC e Pau M. Tem Core que só roda NTSC e não roda Pau M. E tem outro que roda Pau M e não roda NTSC. NTSC. Sistema Color. Pau M para TV americana. E não roda na TV brasileira. Então quer dizer que vai ficar preto e branco. Pau M e TSC colorido. Alguns Pau M aí. Modificado. Hackém. Consegue ficar colorido. Então deixa eu explicar para vocês aqui. Os jogos estão renomeados. Americano. Pode ver que a capa aparece. Mas o jogo eu deixei aqui. Dublado em português para vocês. Tanto Parasite 1 e Parasite 2. O áudio não está dublado. Está a legenda. O áudio que está dublado. É os Resident Evil. E o Dino, o Cris e o Castarevana. Está dublado em português. Então eu deixei aí para vocês. Agora deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Vamos começar com esse aqui. Logo com o primeiro. Pronto. Está aqui. Lembra que eu falei para você? Ele está rodando aqui. Reamed. O core Reamed. Por que? Todos os cores estão configurados nesse aqui. Está configurado nesse aqui. O que acontece? Conforme que o jogo é para o M. Não dá para forçar a colorida. Então o jogo não vai rodar. Então alguns jogos vão rodar no Bitre HW. Outros só vão rodar no Reamed. Então vocês mudam de core. Vou mostrar para vocês como é que fica. No Bitre HW. A maioria dos jogos vai rodar. Se vocês estiverem em problema. Você muda o core. Só isso. Já deu tela preta. Infelizmente ele já não vai rodar. Por que? Porque esse formato desse jogo é para o M. Então não tem como eu saber para o M. Eu não sei se aconteceu isso na conversão do jogo. Mas o jogo está funcionando. Então vamos lá. É só vir aqui. Associação de núcleo. É a média. Pronto. Acabou. Só isso. Agora o jogo vai rodar. Não é todos. Vou abrir aqui de novo. Não é todos que vão rodar no Reamed. Vão rodar no HW. Vice-versa. Mas ele vai rodar sim. Desculpa. Deu uma telinha preta aqui. Eu apertei o botão rápido aqui. Apertei o botão X no meu teclado. E acabou fechando o Retroarch. O jogo vai rodar. Está vendo? Vai rodar o jogo. Vou acelerar um pouquinho o vídeo. Está rodando o jogo. Bonitinho. O meu áudio está ruim aqui. Estou para o barulhinho aí. Que eu estou com um problema aqui no PC de áudio. Então quando sai o áudio. Ele está saindo com um problema. Vamos lá. Então é assim por diante. Então eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Castelvânia. Ele vai estar no bito HW. Eu coloquei Reamed. Olha lá. Está escrito. PSX Reamed. Então vamos lá. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui. Para vocês verem que está dublado. Vou escolher qualquer coisinha aqui rapidinho. É uma demonstraçãozinha. Se puder se inscrever e deixar um like aí. O trabalho é grande ficar renomeando. Eu já estou mais de 15 dias aí meu. Fazendo isso aí todo dia. Gastando o meu tempo. Tirando o meu tempo. Para deixar tudo preparado para vocês. Para ficar tudo organizado e bonitinho no seu Xbox. Tá? Eu não cobro nenhum centavo. A única coisa que eu peço. Um like seu. Se inscrevendo no canal. Para me dar aquela forcinha. Só isso. É isso que eu agradeço muito vocês. Vamos lá. Vou ficar em silêncio para vocês ouvirem. Corra seu monstro. Você não pertence ao nosso mundo. Ah, mas não foi por minha vontade que eu ressuscitei novamente. Eu fui invocado aqui por meros mortais feito você. Que me desejam pagar um tributo. Tributo? Você não passa de um ladrão de almas ganancioso que escraviza a humanidade. E por um acaso eu faço algo diferente do que todas as religiões fazem? Essas suas palavras são tão vazias quanto essa sua alma profana. A humanidade não te escolheu como o nosso salvador. Por um acaso você sabe o que é um homem? Uma filhazinha miserável de segredos. Mas já chega de conversa. Prepare-se. Vocês viram? Tá dubladinho em português. Tá bacana, entendeu? O Resident Evil tem que usar também o Remed também. Tá infelizmente não dá. Então deixa eu explicar aqui. Porque esses dois jogos aqui não tem capa. Mas tá dobrado em português. Porque é muito difícil colocar capa e achar o nome americano. Eu queria juntar os dois jogos aqui. Tá muito difícil, tá? Tá muito difícil. Colocar capa. Então muita gente que é fã de Resident Evil, então eu deixei aqui dobrado tudo bonitinho. Beleza? Eu deixei bonitinho aí, rodando aí. Então vamos ver aqui o Resident Evil. Tá no Remed, tá? No PSG ele não vai rodar. Então... Eu coloquei aqui só pra vocês verem, tá? Que tá dubladinho. Vou deixar só um pequeno trechinho só. Isso aí é um pedacinho do Resident Evil, é que eles colocaram. Ficou bacana, meu. Me chamou muita atenção. E foi o que me mandaram, tá? Mandaram pra mim esse jogo aí. Então eu aceitei e tô colocando. Quem puder escrever na equipe NEMS aí, ó. Agradeço muito aí, ó. Então vou colocar aqui. Vou acelerar um pouquinho aqui. Só pra vocês verem como é que tá. A dublagem tá da hora. Quem quiser jogar Resident Evil no seu Xbox aí, ó. Vai ser bacana. Beleza? Não vou esticar o vídeo. Gino, Cris, tá tudo aí. Agora, deixa eu explicar. Para o Resident Evil 1, eles são dois CDs. Certo? Esses dois CDs aqui, quando alguém chegar no segundo CD... Ah lá, ele mostrou o disco 1. Deixa ele rodar o jogo aqui. Vamos ver se ele vai tá rodando no... No Beater HW. Rodou no Beater HW. Você sempre demora um pouquinho, tá? Mesmo que dê tela preta. Beleza. Agora, deixa eu explicar a mudança de CD. Suponhamos que a gente tá no segundo CD aqui. Ah, como que eu vou colocar o segundo CD? Tô no segundo CD. Você fez o Save Game. Tá no segundo CD. Você vai apertar o botão do Homer. Vai descer aqui, ó. Disco. Tá? Você vem aqui. Ejetar disco. Colocar disco 2. Load Game. Você vai lá e pega, por exemplo, Parasitivo 1, Disco 2. Tá? Mas conforme que tá os dois CD no mesmo, você vai colocar no mesmo. Por quê? Aí ele deu o erro como falha. Aí você reinicia. Porque na hora que você colocar lá no Load Game, ele vai reconhecer como CD2. Então, vocês vão usar normal. Beleza, galera? Então, é só isso aí. Só quis mostrar pra vocês. Agora, é só vocês abaixarem lá no Discord, lá esse pack de ROM aí. E se divertir. Beleza, galera? Valeu. Fui. Não esquece de deixar o like e se inscrever, hein? Falou. Fui.